O cantor Leandro morreu sem conhecer um dos filhos. O rapaz só foi reconhecido 10 anos após a morte do sertanejo, o que causou uma reviravolta na partilha dos bens. Quando morreu em 1998, Leandro tinha três filhos. Tiago Costa, o mais velho, foi o que teve mais contato com o pai. Filho do primeiro casamento, ele tinha 13 anos quando o cantor morreu. Leandra e Leandrinho eram apenas bebês quando o pai se foi. Eles são filhos de Andréia Mota, viúva do irmão de Leonardo. Leandra tinha três anos e Leandrinho apenas quatro meses. Quando houve a divisão dos bens, Andréia herdou 50% e cada filho ficou com pouco mais de 16%. Em 2008, no entanto, tudo precisou ser revisto. Na época, Leandro Borges, que tinha 17 anos, também foi reconhecido como filho do sertanejo. Ele é filho de uma antiga empregada doméstica dos pais de Leandro, com quem ele manteve um breve caso amoroso. Ao engravidar, ela pediu demissão por medo da reação da família dos patrões. Eu não recrimino a minha mãe por ter me privado desse contato. Ela tinha 17 anos quando ficou grávida e decidiu não contar na época por conta da repercussão. Como a mãe ainda era adolescente, Leandro foi criado pela avó. E só soube quem era seu pai depois que o cantor morreu. Leandro diz que decidiu entrar na justiça quando já tinha maturidade suficiente. Após um exame de DNA, ficou comprovado que o rapaz era mesmo filho do sertanejo. O sobrenome Costa foi incorporado à sua certidão de nascimento. Imediatamente, Leandro foi incluído como herdeiro do pai. A partilha foi refeita e o rapaz herdou cerca de 10 milhões de reais. Minha vida mudou da água para o vinho. Eu tinha 17 anos quando comecei a viver do que o meu pai tinha. Fiquei com duas fazendas, criação de gados e um motel que até hoje eu administro. Mas ao contrário de muitos casos que envolvem tanto dinheiro, Leandro foi muito bem recebido por toda a família paterna. Ele, os irmãos, os avós e os tios construíram uma linda relação de amor e carinho. Não tive um afeto no pai, não tive a oportunidade de ter afeto no pai. Mas o afeto que a gente tem, que eu recebi, eu acho que meio que supriu esse afeto que eu não tive dele, que foi o afeto da minha família quando eu fui recebido por eles. Leandro é casado e tem duas filhas. Hoje, além de administrar a herança, ele trabalha como dentista. Apesar de não ter conhecido o pai, Leandro diz que o admira muito e sente falta de um abraço paterno. Se eu tivesse a chance de ficar cara a cara com ele, eu daria um abraço, né? Se tivesse chance, certamente seu pai também gostaria de te dar um abraço. Você já conhecia essa história do filho que o Leandro não conheceu? O que achou da reação da família do irmão do Leonardo? Zapiando. Zapiando.